O Instituto Ser é uma clínica escola que promove o tratamento e escolarização de crianças, jovens e adultos com transtorno do espectro do autismo, síndromes associadas e síndrome de Down. O tratamento vai desde a estimulação precoce até o ensino médio de forma inclusiva, também com a inclusão no mercado de trabalho, inclusão educacional e social. O Instituto Ser nasceu em 1985 através de um trabalho de conclusão de curso de terapia ocupacional. Nós temos sempre o propósito de um tratamento clínico especializado, de ser um centro de referência nacional e internacional através de um modelo educacional da clínica psicomotriz e da transdisciplina que envolve a família, o educando, a sociedade e a comunidade. Transdisciplinar porque as metas são compartilhadas, A equipe está envolvida e comprometida com as necessidades pessoais, individuais, de cada pessoa que a gente trata. A marca mãe do Instituto tem sua identidade hoje nos sete raios de energia. Na inclusão social, preparar essa pessoa para buscar, para conquistar, para caminhar, para pertencer a um grupo. Hoje são quatro frentes de trabalho. A consultoria clínica, que tem como propósito atuar com intervenções, conteúdos, estratégias diferenciadas e atualizadas no desenvolvimento de cada ser que está em nossos cuidados. O Instituto CER tem como norteador teórico a clínica psicomotriz, calcada sobre o sujeito, as suas fases de desenvolvimento, seus interesses, sua história e necessidades individuais, vendo o sujeito como um todo, em todos os seus aspectos. O SER CULTURA, que é a frente de trabalho, que apresenta à comunidade e à sociedade a inclusão social através da arte, ao mesmo tempo em que trabalha os conteúdos pertinentes à cultura geral. O SER COMUNIDADE, que tem o propósito de oferecer aos familiares e à comunidade espaços terapêuticos e artísticos que permitam se efetivar o entendimento e o respeito às diferenças. O SER CAPACITAÇÃO, que são os espaços possíveis que ampliam nossa atuação, flexibilizando o pensamento, a reflexão e ações pertinentes ao desenvolvimento do profissional, que acolhe, desenvolve ou inclui portadores de deficiência. O SER CAPACITAÇÃO, tem como foco a realização de cursos e palestras em escolas e empresas, além de coachings individuais e em equipe. Essas atividades podem ser desenvolvidas aqui no próprio Instituto, nas escolas, nas empresas ou no local que o solicitante escolher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto